E aí pessoal, tranquilo? Falei eu novamente aqui, com mais um vídeo no mesmo dia. Dessa vez é uma coisa super rápida, eu não estou preparado para falar sobre esse assunto ainda de uma forma mais profunda. Eu apenas fiquei muito curioso sobre como fazer a instalação do Sway, que é o equivalente do i3 para o servidor gráfico Wayland. O i3 funciona bem no Shorg, e esse Sway foi criado para rodar em cima do servidor gráfico Wayland. Então eu fiz uma pequena experiência aqui, eu simplesmente fiz uma pequena instalação básica mesmo, a partir do Debian SID, que vocês sabem que não é, que não existe uma ISO para ele, você faz lá a instalação de um Debian Testing mínimo, você modifica o Source List e coloca os repositórios do SID, ou do Unstable, como você quiser chamar. Como vocês podem ver aqui, SID, certo? E também habilitando os repositórios do Experimental, que você sabe que não é uma distribuição, nós já falamos sobre isso. Ele tem apenas alguns pacotes que estão ainda realmente em fase de testes, em fase de avaliação e tudo mais. Enfim, e eles estão lá disponíveis, e o Sway é um desses pacotes que está lá disponível para a gente testar. Está certo? Então eu fiz basicamente essa instalação. E eu queria mostrar o que eu fiz, de uma forma geral, para que vocês, se quiserem testar e verificar o que pode ser feito com o Sway, já nesse momento, com o próprio Wayland, nesse momento, quais são as alternativas de trabalho, é uma boa oportunidade. Então vamos lá, rapidinho, porque eu realmente não pretendo me estender muito dessa vez. A primeira coisa que eu quero mostrar é que eu segui as orientações desses três sites aqui. Na verdade, são dois sites, que é o Wiki do Sway, sobre a instalação do Sway no Debian Buster, que não é o nosso caso, mas tem umas dicas interessantes, que não estão aqui no guia de instalação no Debian, de uma forma geral. Vocês podem ver aqui que é bem diferente a parte do que precisa instalar para rodar o Sway. Então uma coisa complementa a outra. E evidentemente o Wiki do próprio Debian, sobre o Sway. Aqui tem mais algumas coisinhas que a gente pode instalar. De uma forma geral, esses dois wikis aqui, essas duas páginas de wiki do Sway, elas se referem basicamente ao build do Sway, a compilação do Sway. E nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer aqui, o que eu fiz, na verdade, foi uma instalação a partir do repositório experimental. Ele já compilado direitinho, foi só instalar. Primeiro, aqui na instalação do Debian Buster, tem aqui uma lista bem interessante, porque já é basicamente a instalação do Wayland. Eu copio isso aqui. Vocês sabem que eu trabalho, quando eu estou trabalhando com máquina virtual, normalmente eu estou conectado, deixa eu fechar isso aqui. Eu estou conectado a ela via SSH no meu terminalzinho local, para poder fazer, copiar e colar algumas coisas. Então, deixa eu dar um LS menos LA aqui. Essa aqui é a máquina onde está rodando o Sway. E a primeira coisa que eu fiz foi, deve estar por aqui, vou dar uma voltadinha, para dizer o que eu instalei. Deve estar aqui no histórico já. Essa aqui foi? Aqui. Eu copiei aquela lista. Aqui a gente tem alguns pacotes que dizem respeito à compilação, então, quer dizer, não são nem essenciais, mas eu sempre gosto também de colocar esses mesmos no pacote, aproveitei e deixei. Aqui, Libwayland e tal, um monte de coisa relativa ao Wayland. Certo? E muito bem. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a instalação do Wayland, do Sway propriamente dito. E aí tem os pacotinhos recomendados, como é o Sway VG, Sway Idol, Sway Lock, uma ferramenta de captura de tela, porque você sabe que o Wayland tem problema com aqueles programas de captura de tela que já existem, a maioria foi feita para o X, então, já existe essa ferramentinha aqui, que é o Green. Esse aqui eu não me lembro o que é, mas a gente pode ver o que é. É só a gente ir lá para o comecinho e... Acabei de esquecer o nome dele, mas tudo bem. Improviso é assim mesmo. Então, vamos lá. APT, show... Como é que era? Slurpee, né? Negócio assim? É, Slurpee, é isso mesmo. Slurpee. Tá, o que ele faz? Slurpee é uma ferramenta de terminal, de linha de comando, para selecionar uma região no compositor Wayland e fazer o que com isso? Sei lá o que ele vai fazer com isso. Ele vai segurar, deixa o usuário segurar o ponteiro para selecionar, clicar ou cancelar uma seleção. Ah, basicamente é uma ferramenta para fazer isso aqui. Deve ser, eu imagino. E talvez isso explique por que estava dando um problema aí que eu vou mostrar para vocês já já. Mas, enfim, o importante aqui é que eu fiz essas duas instalações, baseado nisso aqui. Baseado... Aqui, olha, também tem aqui, olha. O X Wayland também está aqui. E se está faltando alguma coisa? De uma lista para outra, eu nem bati. Vou vir direto nessa daqui. Mas vamos ver depois se esse X Wayland está instalado. Para suportar a maneira das aplicações non-wayland. Legal, vou fazer isso. Faltou. Vou fazer agora. Vou fazer agora. Aqui, olha. Tem que agitar aqui no improviso. Suru. Apt install. X Wayland. Ok. É, ficou faltando esse mesmo. Tem o X Server com o X Wayland. Essa compatibilidadezinha aqui é bacana. É bem interessante. Talvez resolva também o problema que eu estou tendo no terminal do XFCE. Vai ver que é isso. E também tem ali algumas ferramentas de teclado. Bom, beleza. Por que eu estou falando teclado? Vocês vão ver daqui a pouco. E seguindo aqui, essa é a instalação segundo o Debian, onde ele sugere esses pacotes. Suay BG, Suay, o próprio Slurpee está aqui, Green. Beleza? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o bebezinho da minha vizinha aqui está dando uns gritinhos. Está começando a se expressar nesse mundo. Então, não sei se está aparecendo no microfone, mas relaxa que isso faz parte desse nosso espírito de improviso de hoje, desse vídeo. Continuando aqui. Bom, e o resultado, vocês viram, foi esse. Na verdade, foi quase esse daqui. Depois de tudo instalado, reiniciei. Eu fiz uma outra coisinha aqui. Deixa eu fazer aqui. Nano.dashrc. Aqui no final, eu não instalei nenhum gerenciador de login, Display Manager. Eu simplesmente usei esse comandinho que o próprio Wiki mostra, sugere que a gente utilize. Assim que eu der o login no TTY1, eu executo o Suay. Bem simples. É uma forma de entrar direto logo após fazer o login no console. Ok? Foi a única coisa que eu mudei no começo. Aí aconteceu o seguinte. Vamos lá para o Suay propriamente dito agora. Está aqui. Esse é o Suay. Deixa eu fechar esse terminal. Ele vem assim. Ele é igual ao I3. Você dá um super enter para abrir o terminal padrão. O XFC foi o que eu instalei. E o que mais? Assim. Aí o problema que eu tive, está vendo que agora eu tenho aqui CCD, Liatil, nos lugares de um teclado ABNT normal. Mas, por padrão, ele não veio desse jeito. Ele não tinha uma identificação de... Ele não identificou o teclado. Não identificou, inclusive, a minha saída de vídeo. Tinha saída de vídeo, como vocês estão vendo aqui. Só que a resolução estava mínima, básica. Isso tudo, pelo que eu entendi até agora, são menos de duas horas usando o Suay. Não tenho uma noção completa. Pelo que eu entendi até agora, esse tipo de coisa você tem que configurar para que venha a funcionar. E tem que configurar o mesmo arquivo que você configuraria no I3. Mas é de uma forma bem diferente. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, o nano. Ponto, config, suay, config. Para começar, esse arquivo não existe no começo. E o problema que eu estou falando é esse. Eu estou clicando no lugar e ele não está pegando no ponto onde eu clico. Isso vale para todos os programas aqui. Às vezes, eu tenho que clicar um pouquinho mais abaixo para ele entender que eu estou querendo a linha acima. Onde eu estou clicando para poder selecionar. Mas, enfim, vamos avançar aqui. Ele não vem com esse config. Você tem que criar a pasta. Você tem que fazer o mkdir-p.config.sway. Já existe agora. Depois que você faz isso, você copia o arquivo padrão. Então, é copy, barra etc, barra suay, config. Para onde? Para ponto, config. E a pasta que você acabou de criar, que é ponto, barra suay. Aí, ele vai passar a existir e você edita. E aí, você vem com, edit não. É nano, por exemplo. Ponto, config, suay, config. Que você acabou de copiar do padrão, lá do etc, barra suay. Aqui, nessa parte, por exemplo, você está vendo que tem várias coisas que são diferentes. Por exemplo, output configuration. É basicamente um, sei lá, um x-rand, x-rand-r que tem lá no shorg, para definir resolução, só que fica embutido aqui nas configurações do próprio suay. Eu achei isso, ao mesmo tempo interessante, e ao mesmo tempo intrigante. Como é que isso funciona? Será que todo o programa, todo o ambiente gráfico do Eiland vai ser dessa forma? Eu fiquei meio intrigado com isso. Mas, enfim, tem uma solução. Ele está aqui. Ele dá um exemplo, e é só seguir o exemplo para configurar a saída. Isso aqui não existia. O nome da... Às vezes, o maior problema aqui vai ser você definir qual é o nome do dispositivo de saída ou dispositivo de entrada que você vai configurar. Mas ele já mostra aqui, de uma forma bastante clara, que você consegue esses nomes através desse comando. Sway MSG, menos T, get outputs. Se eu sair daqui, deixa eu não salvar. Eu já até tenho aqui, outputs. Ele me dá isso daqui. Onde, ali em cima, output qual é? Virtual 1. Caramba, estou clicando embaixo, ele seleciona em cima. Esse é o problema que eu estou tendo. Virtual 1. Depois a gente reinicia para ver se o X, o Eiland resolveu esse problema. Então, esse é o nome que eu estou utilizando aqui no config. Está certo? E ele já diz para a gente. Inclusive, diz para a gente, às vezes, algumas coisas que você... Onde procurar no manual? Isso é muito bacana. A documentação é meio estranha, mas ela existe e é muito boa. A configuração aqui de suspensão dele, de apagar a tela, proteção de tela, tudo é feito aqui direto no config. Eu nunca vi isso no i3 e em nenhum outro ambiente gráfico desse jeito. Sempre a gente usa outros programas para fazer essas coisas. É claro que ele está usando também aqui, Sway Lock, Sway Message. Onde eu estou clicando? Sway Message, Sway Lock. São outros programas. Esses dois são um e esses dois são outro. Mas são outros programas, não é o próprio Sway que está fazendo isso. Mas tudo é configurado aqui dentro do config dele. Config.sway.config. Inclusive, o teclado, que não reconheceu, veio com o teclado americano por padrão e eu tive que executar esse comando aqui, Sway-tgetInputs. Eu vou sair para mostrar. Cadê o Inputs? E está aqui. Aí, a saída desse comando e mostra vários dispositivos que eu tenho, o mouse, o teclado, propriamente dito, o tablet, o USB, botão de power do teclado. E o que interessou para mim aqui no caso foi esse nome aqui. Identifier. Um, dois pontos, um, é isso aqui tudo. que eu preciso informar no meu config, aqui embaixo, foi muito... Aqui no meu config, olha que está certo. Input, aquele identificador completinho, de uma forma até bem bacana, eu gostei disso aqui. XKB Layout, BR variante, nenhuma para o caso do ABNT normal, no teclado ABNT2. Foi basicamente essa mudança que eu tive que fazer. A partir daí, já ficou usável o Sway. Com um detalhe, que aqui no Sway, a gente só tem uma forma de reiniciar as configurações, que por padrão é SuperShift C. Apertando SuperShift C, dá uma piscadinha aí, ele está reiniciando as configurações. Mas ele não vai aplicar essas configurações de input. Então, infelizmente, eu tive que dar um SuperShift E para sair, clicar aqui, igualzinho é no I3 por padrão, e aí fazer um novo login, deb.xp, minha senha, e aí passou a valer aquela configuração, aquela alteração que eu fiz nas configurações de saída, saída não, de entrada. A de saída funcionou de primeira. O output, que nós fizemos ali, a edição. deixa eu voltar lá. Aqui, vou botar aqui para ficar maior, para vocês enxergarem. Aqui, devia ter feito isso antes, mas aqui é o input, esse eu precisei fazer logout, para voltar para o teclado funcionar direitinho, mas o output não, foi direto, e a maioria das configurações também é direta. Só essa do input, que só começou a valer depois de um login. Está legal? o que mais que eu tenho para mostrar aqui, do que eu observei. Deixa eu voltar lá para ele. Parece que funcionou, depois desse login aqui, vou fazer um ls menos la, vamos ver. Não, continua não funcionando. Está desalinhado aqui. O ponto onde eu estou arrastando o mouse, e o ponto que está selecionando, está totalmente defasado. se eu vier aqui nas propriedades, nas preferências, onde eu estou com o mouse, e ele está mostrando que está selecionado. Está vendo? Totalmente desalinhado. Eu tenho que clicar abaixo do ponto certo. Fica até difícil de usar. Rolagem ilimitada. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o ponto. Ah, achei. Está vendo? Eu estou clicando aqui embaixo, para ele mudar lá em cima. Esse desalinhamento, eu não sei de onde que vem. Inclusive aqui, para fechar. Deve ficar fora da janela para fechar. Talvez reiniciando a máquina, a gente pode tentar isso. sudo reboot. Vamos tentar. É rapidinho mesmo, a gente está na máquina virtual. Dez segundinhos aí, a gente deve ter uma resposta. Porque agora eu instalei o xweiland. Talvez uma camada de compatibilidade resolva esse problema. A gente vai descobrir junto. Vamos ver. Senha, login e senha. Ok. Entrou. Super enter. Para abrir o terminal, ls-la. Vamos fazer esse teste primeiro. Não, continua desalinhado e eu não sei qual é a solução. Eu não tenho outros programas aqui instalados, para poder verificar a extensão do problema, mas me parece que isso é geral. Talvez tenha que mexer em alguma coisa na configuração do mouse. E também não tem a ver com a configuração do vídeo, não, porque já estava dando desde o começo e estava dando ontem em uma outra instalação que eu fiz em outra máquina, nesse mesmo processo. Eu acho que se você usa, por exemplo, o Gnome, que é o caso da pessoa lá da comunidade Debian, o Tiago, da comunidade Debian em São Paulo, Debian em Brasil, que está usando o Sway já há algum tempo, que está gostando de usar o Sway, ele instalou o Sway junto com o Gnome, que já usa o Eiland por padrão. Então já deve ter toda uma camada ali de coisas que já resolveriam esses detalhezinhos todos. Mas aqui, em uma instalação mínima do Debian Seed, com o repositório experimental habilitado, e apenas com o essencial do Sway, eu estou tendo esse probleminha. Não tenho nada mais para reclamar também não. Deixa eu fazer uma instalação aqui rápida. sudo apt install, Htop. Está aqui. Vamos dar uma olhadinha no Htop. Porque uma coisa é certa, 145 MB, está certo que eu não estou rodando serviço quase nenhum, mas é um consumo de recurso bem mínimo. Agora, o que me preocupou foi um pouco isso daqui. Está vendo como é que a CPU vai lá em cima, de repente, rapidinho? Eu não sei por que isso está acontecendo. Ela é muito sensível às atividades. Não avaliei isso ainda, só observei o que estava acontecendo. Mas quando ele entra em repouso, ele até que fica de boa. Um detalhe que vocês observaram, eu já estou usando aqui a transparência do terminal, quer dizer, o compositor que eu estou usando é o do Weyland, do próprio Weyland. Não estou usando o Compton, por exemplo. É uma coisa legal. Então, está uma economia de recursos bem considerável. Para quem usa em três, em relação a quem usa em três. Bom, eu acho que não tem muito mais que mostrar. eu vou deixar os links das páginas do Weyland para vocês e a gente volta a esse assunto quando eu souber um pouco mais sobre o Sway também e o próprio Weyland. Como eu disse, foram duas horas da instalação que eu fiz, dos testes que eu fiz, para cá. Está legal? Então, é isso aí. Abração e até o próximo vídeo. Tchau.